Eu pedi a Deus hoje que eu me desprendesse daqui quando eu estou sozinho louvando a Deus, eu choro mesmo. A presença de Deus é algo que marca a vida da gente e a gente não é digno de estar aqui neste lugar, a gente não é digno de ter Deus, de ouvir de Deus e Deus nos dá muito além e o mover montanhas, eu vejo o Senhor movendo a cada dia nas nossas vidas, quantas montanhas o Senhor tem movido e ele continua movendo e eu só estou aqui com os irmãos pela graça de Deus, que nosso Deus é grande demais e o nosso Deus, eu falo que olhando para a minha vida eu percebo o quanto Deus é incompreensível, na sua totalidade, porque é muita graça, muita graça de Deus na vida da gente. Ter esse Deus, ouvir Deus, falar com Ele, poder louvar e saber que Ele está nos vendo, nos ouvindo, nos recebendo, saber que enquanto a gente louva a gente está na presença do Senhor é algo que a gente pode viver aqui e a gente deve viver lá fora também. Adorar a Deus em espírito e em verdade o tempo todo, adorar, viver mesmo na presença do Senhor. O que eu vou pregar nessa noite, eu prego com dor no coração, eu prego depois de muita lágrima derramada diante do Senhor, porque eu prego com muita lágrima de gratidão também. O texto que eu quero pregar e falar com os irmãos é o texto que Deus falou no meu coração e eu espero que falhe ao seu coração também. Amém? Se encontra lá em Mateus, capítulo 27. Abre a sua bíblia comigo lá em Mateus. Judas combina com os fariseus, os mestres da lei, principais sacerdotes, de trair Jesus e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então ele recebe as moedas, então ele vai lá e fala para as pessoas, mostra aos guardas do templo quem era Jesus com beijo. Então eles prendem Jesus e Judas começa a acompanhar. Judas começa então a ver Jesus sendo preso, Jesus apanhando, Jesus sofrendo. E ele é culpado daquilo. Foi ele que negou, que traiu Jesus. Eu quero ler com os irmãos e eu convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Mateus, capítulo 27, do verso 1 ao verso 10. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro como o Senhor me havia ordenado. Vamos orar ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Precisamos te ouvir, Senhor. Fala com a tua igreja, como falaste comigo. Estende isso ao teu povo, Senhor. Quebranta-nos nessa noite. Toca, Pai. Cada coração. Toca em cada sua mente. Saímos daqui, Senhor. Decididos a uma vida diferente. Decididos, ó Pai, a viver uma vida que te agrada. Pelo teu Espírito Santo, faz essa obra. Tua palavra diz que não é força, não é poder, não é eloquência, não é a sabedoria humana, não sou eu, é o Senhor. É só o Senhor. É só o teu poder. Precisamos desse poder, Senhor. Precisamos te ouvir agora. Que ouvindo essa mensagem, ó Deus, nossos corações sejam tocados. As nossas mentes, ó Deus, sejam renovadas e iluminadas. Que teu Espírito nos convença. E que, convencidos, as nossas vidas sejam transformadas para te honrar e te glorificar. É meu clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero falar nessa noite sobre traindo o sangue inocente. Quando pessoas sofrem pelos nossos erros. Quando pessoas sofrem por decisões erradas nossas. São os filhos que sofrem porque os pais tomam decisões erradas. É a esposa que sofre, o marido que sofre porque um dos cônjuges tomou uma decisão errada. É a igreja que sofre porque o pastor tomou uma decisão errada. É a igreja que sofre porque o membro tomou uma decisão errada. É quando pessoas sofrem por nossa causa. Quando inocente sofre pela gente. Talvez hajam pessoas hoje sofrendo porque você tomou uma decisão errada na sua vida. Talvez pessoas venham a sofrer se você não parar com isso. Talvez sangue seja derramado. Talvez sangue físico. Talvez sangue do coração. Talvez você esteja fazendo pessoas sofrerem pelo seu pecado. E o Senhor quer falar com a gente essa noite. Lições que a gente aprende com Judas. Quando ele chega e confessa. Trair sangue inocente. Quando Judas percebe. Fiz mal para alguém. Eu falo que essa mensagem eu prego com dor no coração. Porque só Deus sabe quanto eu já pedi perdão das pessoas que sofreram por minha causa. As pessoas que passaram pela igreja e sofreram pelos meus pecados. Das pessoas que sofreram pelos meus erros. Das pessoas pelas quais fiz mal. As quais fiz mal na minha vida. E por mais que a gente possa saber que Deus perdoa. É do coração humano sentir. É do coração humano sofrer. Mas eu queria te trazer uma palavra nessa noite. Para que o Senhor te convença do seu pecado. E ao mesmo tempo derrame cura na sua vida. E o que nós aprendemos com esse texto. Em primeiro lugar. É que a traição de sangue inocente é fruto de prioridades erradas na nossa vida. Ego mesmo. Carne. Vontade de pecar. Prioridade de julas nunca foi Jesus. Ele roubava na bolsa. Jesus não era prioridade na vida dele. Ele era a prioridade. E quando Jesus não satisfez do que a carne dele queria ele traiu Jesus. Vendeu Jesus. É possível que você esteja aqui hoje essa noite e Jesus não seja a sua prioridade. Não seja a razão da sua vida. O dono da sua vida. Então nós vamos fazer com que inocentes sofram. Vamos nos entregar a carne. Vamos trabalhar que nem loucos. vamos deixar a família míngua. A igreja míngua. Os perdidos ao inferno. E inocentes vão sofrer. Porque somos tão obcecados em sair ganhando nessa vida e ser feliz. Que não pensamos em fazer Deus feliz. Primeiro Testamento de Ciências capítulo 4 fala que nós devemos compreender a importância de agradar a Deus. como viver para agradar ao Senhor. Não a nós. Não a carne. Então viver para agradar a Deus deveria ser a nossa prioridade. Você ter vindo aqui essa noite você e eu deveríamos ter vindo para fazer assim olha eu estou indo lá para agradar a Deus. Eu quero agradar mais a Deus. Senhor eu estou indo lá para ti te agradar. não porque é regra e é isso que eu tenho falado aqui você sabe disso mas é constante a nossa avaliação tem que ser constante porque eu estou indo na igreja senão eu vou estar igual Judas fachada e mais cedo ou mais tarde eu vou acabar traindo sangue inocente porque a carne vai falar mais alto. Talvez quando eu fale carne nessa noite sabe o que vai vir à sua mente? Aquilo que a carne te faz trair Jesus. e às vezes a gente acha que a gente vai conseguir conciliar vai chegar uma hora que aquilo que eu estou tirando da bolsa e a gente acha que ninguém está vendo não vai bastar. Não vai bastar. E aí a gente vai chegar num nível que a gente achou que nunca ia chegar porque aquele pouquinho da bolsa não é suficiente. E Jesus está vendo. Jesus está vendo que a gente está traindo ele. Traindo sangue inocente. Mas a gente acha que a gente consegue administrar o santo e o profano. E não dá para fazer isso. Se a nossa prioridade for a carne eu deixo minha esposa de lado meu marido de lado meus filhos de lado a igreja de lado se Deus não é minha prioridade eu vou tentar conciliar o casamento e a minha carne meus filhos e minha carne a igreja e minha carne e talvez roube o que é deles de direito o que é de Deus de direito porque eu quero mais dinheiro eu quero mais prazer eu quero mais sexo eu quero mais status eu quero mais aparência eu quero algo que só servir a Jesus não me dá. por isso que eu e você nós temos que avaliar qual é a nossa prioridade a Bíblia diz que aquele que tem Deus tem tudo a graça dele basta e ela é suficiente para a nossa vida e se a graça de Deus não nos basta nós vamos trair sangue inocente porque a gente vai passar dos limites para satisfazer a carne e quem vai sofrer é quem não deveria sofrer e a gente tem que pensar nisso às vezes você acha que é só quando ficar claro o teu pecado que alguém vai sofrer às vezes, meu querido os seus filhos a sua família o seu casamento a sua casa já está acolhendo a traição de sangue inocente segundo a traição de sangue inocente um dia vai te trazer remorso Judas estava frio frio tirando dinheiro pegando dinheiro combinando dando beijo em Cristo e as moedas ele olhava para as moedas mas quando ele ouviu que Jesus foi condenado quando aquilo entrou em seus ouvidos quando ele viu que Jesus estava passando quando ele viu que Jesus ia morrer aquilo tocou em Judas aquilo doeu em Judas só que já era tarde demais será que a gente vai esperar o inocente sofrer a esposa marido filhos para a gente acordar para ver que a gente pode em Deus ser algo e ser instrumento de Deus de bênção e não de maldição para a nossa casa para a nossa família para a nossa igreja para o mundo quando é que nós vamos perceber perceber que as nossas escolhas estão fazendo com que a gente faça com que inocentes sofram e aí foco tanto em dinheiro que os anos se passam e eu não crio meus filhos não aproveito meu casamento os filhos vão embora então vazio fica um casamento falido filhos longe quando não na bebedeira e nas drogas uma vida vazia cheio de bens mas sem nenhuma alegria uma vida vazia dentro da igreja sem nenhum ministério sem nada e por que? porque a gente estava tão obcecado nas 30 moedas de prata que a gente não sentia a dor dos inocentes e isso um dia vai trazer remorso quando a gente olhar e ver que nós somos responsáveis por tanta dor na vida de outros na nossa ou que podíamos ter feito muito e não fizemos nada chamados que não foram atendidos porque queremos primeiro nosso dinheiro nossa vida perfeita estabilizada quando Deus tem povos para nós ministérios para nós estamos tão focados ali comprar bens diplomas estilo de vida que a gente consegue renunciar para sofrer por Cristo viver por Cristo e aí nós ficamos com as 30 moedas de prata enquanto vira e sofre porque a gente não consegue soltar isso da mão obcecados focados prisionados eu lembro de um pastor que compartilhou acho que eu já contei mas vou contar de novo que um dia lhe avisaram que ele tinha que levar o filho dele na faculdade e ele foi no meio do caminho ele olhou para o lado e falou quem é esse rapaz eu não vi meu filho crescer tão focado na igreja tão focado no seminário que ele era professor tão focado que agora meu filho está indo embora e eu não tive tempo com meu filho disse esse pastor que ele parou no acostamento e que demorou para ele parar de chorar e pedir perdão para o filho dele mas agora já era tarde o filho estava indo embora para nunca mais voltar tendência embora sabe porque Deus trouxe essa mensagem hoje para você meu querido para você não perder tempo na sua vida amém guarda ela no teu coração porque se você não guardar um dia você vai ter muito remorso muito terceira lição que nós tiramos nesse texto é que a traição de sangue inocente é irreversível toma toma de volta as moedas trair sangue inocente já foi já era perdeu não tem mais o que fazer não o tempo passou a ferida ficou o cônjuge chorou os filhos já eram te abandonaram agora olha como está a vida deles agora olha como está seu casamento agora olha como está suas finanças agora olha como está a tua vida olha o que você fez feridas podem até ser curadas mas as cicatrizes vão ficar as marcas ficam e Judas tentou reverter o quadro mas não tem como voltar atrás o tempo não volta atrás o que passou passou cuidado cuidado porque algumas coisas não voltam atrás não dá para voltar no tempo não dá para voltar e falar olha quero reverter não dá o que você decidiu o que você fez marca a sua história vai marcar o teu futuro mas marcar o seu futuro de menos o pior é o que a sua escolha vai marcar na vida de inocentes é o que as suas escolhas vão causar de traumas dor ferida e perdas na vida daqueles que Deus colocou do teu lado e que Deus falou que você devia abençoar mas você negligenciou mas você pensou apenas em você pensou primeiro no seu ego e vai ter algo chegar uma hora que não dá mais para voltar sua esposa seu marido seus filhos as pessoas que Deus colocou na tua vida vão ter agora que lidar com aquilo pelas suas escolhas não tem como voltar atrás quarto a traição de sangue inocente é perdoável mas é injustificável Judas tentou devolver o dinheiro não adianta já era olha sangue inocente perdão você até tem mas nada justifica não adianta tentar explicar não adianta dizer olha foi um erro foi um vacilo vamos voltar vamos apagar tudo não dá para apagar tudo não dá para justificar não dá para dizer ah mas eu tinha que fazer eu não tive escolha você tinha escolha é que você não quis perder ah mas a culpa é do meu pai a culpa é da minha mãe a culpa é do passado a culpa é do pastor a culpa é da igreja não a culpa é sua pode até ser explicado pode até explicar que fatores influenciaram você aquilo mas você vai ter que assumir a sua culpa e lidar com as consequências e você vai ter que sofrer a dor de dizer o que hoje meu filho minha filha essa pessoa que eu tanto amo a minha esposa o meu marido a igreja sofre porque eu errei e não tem outra explicação a igreja é fria não você não está lidando direito a minha esposa é sim meu marido é assado ai minha mãe é meu pai não a culpa é sua nunca vai ver uma explicação que justifique os nossos erros que marcam a vida de pessoas nada justifica Deus te perdoa mas ainda sim a gente tem que lidar com aquilo Deus perdoou Davi mas ele teve que lidar com aquilo o perdão não isenta da culpa no final das contas o erro foi nosso e a dor maior não é aquilo que a gente colhe é ver inocente colher aquilo que a gente errou enquanto Judas tinha dinheiro Jesus é esbofeteado enquanto Judas estava livre Jesus estava preso e agora condenado você pode até explicar mas isso Judas é problema seu a culpa Judas é sua quinta lição que nós tiramos é que não adianta compensar a traição de sangue inocente com religiosidade você devia estar amando a sua esposa e o seu marido você devia estar dedicando tempo àqueles que Deus colocou para você amar filhos parentes você devia estar pregando evangelho você devia estar tendo ministério dentro da igreja estar buscando ação do Espírito Santo é isso que Deus quer de você agora Judas vem e quando eles não aceitam o dinheiro quando ele vê que não dá para reverter ele joga dinheiro no templo tem pessoas que tentam compensar a omissão delas dando a esposa marido filhos dinheiro tentando agradar uma vez por ano dando um brinquedo caro ou a joia aquela que tanto queria quando Deus queria que você influenciasse a tua família fizesse diferença no meio dos ímpios quando Deus já colocou sobre você o Espírito Santo e te deu um dom mas você o abafa esconde em terra porque você tem prioridades que não são as de Deus na tua vida e aí você diz então Deus olha eu sei que eu estou trabalhando eu sei que eu devia estar fazendo tal coisa mas o que a igreja precisa então eu quero dar isso para a igreja então eu vou dar uma oferta vou dar uma cesta básica eu vou fazer alguma coisa para tentar compensar minha omissão e você fala eu não quero isso de você e Davi entendeu muito bem isso quando ele diz para Deus eu sei que não te agrada de holocausto de sacrifício senão eu daria não é isso que Deus quer que agrada a Deus é um coração quebrantado espírito esmagado não adianta você gastar sua vida correndo atrás do vento quando devia estar dentro da igreja fazendo teu ministério desempenhando o seu dom buscando ser cheio do Espírito Santo e perguntando todo dia o que o Senhor quer de mim Deus ir de uma vez ou duas por semana para tentar confessar compensar entregando o dízimo e criando uma lista de coisas que você diz e isso basta para Deus Deus quer você Deus não quer o que você pode dar para Ele Deus quer o seu amor Deus quer a sua vida Deus quer que Ele seja o seu prazer primeiro Deus quer ser prioridade porque isso é de direito a Ele Deus quer que Ele seja a razão da sua vida Deus quer que a sua luta pelo pecado seja por Ele não porque Ele vai tocar se você não parar de pecar Deus quer lágrimas porque nós o entristecemos não porque eu estou com medo que alguma coisa aconteça na minha vida porque se eu vou parar de pecar porque eu estou com medo que alguma coisa aconteça eu ainda estou pensando em mim e não no meu Deus e é isso que Deus quer de mim de você Deus não quer a sua carinha bonita na igreja Deus quer que você se entregue a Ele assim como as pessoas que estão do nosso lado não precisa do nosso dinheiro minha esposa não precisa das melhores roupas ou de joias caras meus filhos não precisam de coisas caras meus filhos precisam de influência espiritual na vida deles meus filhos precisam que eu seja um homem de Deus um servo de Deus me ver buscando do Senhor chorando pelo Senhor me quebrantando pelo Senhor é isso que meus filhos precisam minha esposa precisa de um sacerdote do lar não de um marido que proveia os seus mimos meus filhos não precisam de tempo de lazer eles precisam estar envolvidos comigo no ministério as pessoas que trabalham comigo não tem que gostar de mim elas tem que ver Deus em mim tem que ver o Senhor em mim elas tem que saber que da minha boca e a boca do sacerdote provém sabedoria para que no dia da aflição elas saibam a quem recorrer é isso que elas precisam e a igreja hoje quer ser legal com o mundo e está com medo de fazer diferença sendo diferente pregando a diferença o que o mundo precisa é de bom testemunho não saber que você vai na igreja que você é crente precisa ver que lá no seu serviço você é íntegro justo correto bem dizente não mal dizente não maledicente o que o mundo precisa ver que você leva o seu negócio com ferro a ferro na justiça de Deus e que você não negocia isso o que o mundo precisa ver é que Deus é primeiro na nossa vida e eu não banalizo o Senhor o que a igreja precisa meu querido é que você seja consagrado a Deus e consagrado o Senhor vai dizer exatamente o que o Espírito Santo quer de você na igreja e vai dar a esse homem aqui e aos líderes que ele levantar discernimento para dizer deixa ele agir porque fui eu que levantei pode enviar porque fui eu que mandei o meu servo está me buscando pode ungir porque fui eu que escolhi e Deus vai deixar claro para o líder que só ele conhece o choro e a intimidade que aquele servo está buscando é assim que tem que ser é isso que Deus quer de mim e de você a gente não pode compensar a nossa negligência espiritual com lista de coisas que nos bastam para nos sentirmos bons crentes quando nós vivemos um Deus vivo que escolhe o camarada do campo e faz dele rei amém com esse Deus que quer ver em você meu querido que você o segue não porque tem dinheiro na bolsa dele mas que você o segue porque só ele tem as palavras de vida eterna porque só ele é a rocha e a alegria plena pode ser que um dia seja tarde pode ser que um dia você olhe para trás e veja que você perdeu tempo demais devia ter dito não para algumas coisas e a maioria delas é para você não para os outros sexta lição que nós tiramos é que a traição de sangue inocente pode gerar morte primeira delas relacional os relacionamentos ficam afetados marido e esposa pais e filhos sogras e noras pastor e ovelha talvez quem tira a prioridade que é Deus os relacionamentos ficam afetados Judas tirou e ele já não tinha mais relacionamento com Jesus já não se importava mais com os outros discípulos não se importava com ninguém depois espiritual Judas dá lugar a Satanás diabo entra nele morte espiritual e por fim Judas se mata morte física você acha que isso nunca vai acontecer né está cheio de gente morrendo precisando ouvir de Cristo ah pastor mas e a eleição meu querido eu creio na doutrina da eleição mas ela não pode nunca ser base para a nossa omissão para a nossa negligência para o nosso descaso com os que estão perecendo nunca nunca nosso papel é pregar suicídio aumentando casamento acabando filhos se perdendo gente saindo da igreja ninguém se importando pessoas no serviço se afundando e o crente lá só pensando em ganhar dinheiro pagar conta comprar tênis comprar roupa pagar viagem relacionamento já foi embora faz tempo já morte espiritual já está ali naquele coração porque não sente mais nada Deus tanto faz como tanto fez igreja tanto faz como tanto fez vira com Deus tanto faz como tanto fez não sente mais isso é o maior desespero que dá no coração é quando o pecado já não afeta mais quando as coisas de Deus já não afetam mais Judas não estava mais nem aí se os discípulos iam se dar bem ou mal se Jesus ia se dar bem ou mal eu quero meu dinheiro mas depois aquilo que o diabo dá o diabo cobra te dou 30 moedas de prata Judas mas isso vai custar tua vida te dou prazer mas vai custar os teus filhos te dou dinheiro mas vai custar tua família te dou sucesso profissional mas vai custar teu ministério eu te dou mas eu tiro também e você não vai ter aquilo que o Senhor preparou pra você porque você endureceu o coração porque você quis em primeiro lugar o teu prazer o teu dinheiro a tua fama o teu sucesso os teus sonhos eu te dou é só se ajoelhar e eu te dou mas aquilo que o Pai planejou eu te roubo vai invertendo as prioridades vai correndo atrás do vazio vai colocando coisas, pessoas e sonhos vazios acima de Deus e você vai vendo que tua vida termina morte, morte e morte mas isso não é o pior o pior foi que a morte no relacionamento de Judas afetou o relacionamento de Cristo com os outros e Jesus fica sozinho indo pra aquela cruz Jesus por causa de Judas recebe o pecado tanto de Judas quanto da humanidade e a vida espiritual de outros é afetada pela nossa minha esposa os meus filhos o diabo entra na nossa casa porque marido esposa filhos dão legalidade pra Satanás porque gostam tanto daquele programa de televisão porque é tão engraçado que ligam naquela naquela porcaria e o inimigo entra na casa legalidade gosta tanto de algo que o inimigo vai e entra e os meus filhos a minha casa meu emprego morte espiritual enfermidades depressões o físico abalado o nosso a gente está mais acolhendo do que a gente plantou mas o difícil é ver alguém naquela cruz sofrendo porque eu o traí porque eu inverti e agora pessoas inocentes estão colhendo morte porque eu semeei morte estão colhendo desgraça porque eu semeei desgraça pecado é uma desgraça meu querido mas eu quero trazer uma palavra pra você nessa noite uma palavra que Deus me deu e me consolou o coração que a esperança e a esperança é exatamente aquele que a gente traiu é Jesus ele é a esperança Judas se matou mas agora a gente não tem que olhar pra Judas a gente tem que olhar pra Pedro Pedro quando vê Jesus aquilo dói nele dói a palavra diz que Pedro chorou amargamente amargo doeu nele mas quando Jesus o chama de volta ele corre 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 pra Jesus quando Jesus aparece na praia Pedro larga as redes Pedro larga tudo e ele corre e ele corre pra Jesus e a Bíblia diz que Pedro desce antes do tempo nas águas e o barco não instigou e Pedro quer Jesus e ele está indo pra Jesus Pedro viu que ele fez de errado Judas se matou Pedro falou não Jesus vai me perdoar e ele corre pra Jesus ele volta pra Jesus mas Pedro reconheceu sentiu dor e voltou o filho o filho pródigo ele reconhece o seu erro ele sente dor e ele volta pro pai e o pai o abraça e o aceita do jeito que está a palavra de Deus diz que Paulo foi pra Damasco com uma carta com autoridade pra prender os crentes e matá-los aprisioná-los isso significa derramar sangue inocente mas o Senhor vem no caminho como ele está vindo nessa noite na tua vida e Paulo cai do cavalo e que bênção é quando a gente cai do cavalo quando nós caímos daquele sonho da obstinação e Deus vem derruba a gente e a gente cai e tudo que a gente estava focando de repente some porque Cristo brilha e é isso que Deus quer fazer hoje na tua vida que bênção é quando a força de Deus vem e nos derruba do que estamos indo a galope pra derramar sangue inocente você consegue entender que Deus trouxe essa mensagem essa noite pra impedir você de continuar indo a caminho de derramar sangue inocente e a Bíblia diz que Paulo sentiu tanto que quando ele entra em Damasco ele fica três dias sem comer e sem beber três dias imagino eu chorando e não conseguia descer nada nem água e talvez pelo que nós vemos nas cartas de Paulo ele sempre falando do seu erro ele não conseguia esquecer das famílias que ele tinha destruído das pessoas que ele tinha matado do mal que ele tinha feito talvez ele tenha passado três dias ali desejando a morte lembrando de cada rosto de cada lágrima de cada grito a Bíblia diz que quando Estevão morreu Saulo estava em pé resoluto frio insensível como Judas consentindo na morte de Estevão e agora talvez Paulo estivesse ali lembrando que ele estava apoiando o derramamento de sangue inocente mas Deus manda alguém lá e Deus muda a vida de Paulo talvez você tenha derramado sangue inocente e as vezes o inocente ainda nem sabe disso talvez você já esteja ferindo seu casamento seus filhos seus pais ou sua igreja talvez seu ministério hoje esteja morto você nem tenha porque você tem ferido isso Davi é um homem segundo o coração de Deus ele mata Urias destrói uma família ele derrama sangue inocente mas quando Natan vem e confronta Davi aquele homem cai de joelhos e diz pequei contra o Senhor e a história nos mostra um homem um homem que chora e jejua porque agora aquela criança vai morrer aquela criança está enferma por causa do pecado dele e ele se lança em dor em oração e em jejum para que talvez Deus tenha misericórdia e o inocente não sofra mas Deus tinha planos e isso aconteceu criança morre eu tenho uma palavra para você meu querido Pedro sonou um grande apóstolo de Cristo grande apóstolo foi o preletor o pregador do maior avivamento da história da igreja com a descida do Espírito Santo você já traiu o sangue inocente seu casamento seus filhos sua igreja o seu Deus Deus está vindo hoje nessa mensagem falar com você eu quero dizer uma coisa para você se você cair do cavalo hoje e olhar para Cristo você não tem noção do que você que já fez mal para muitas pessoas pode ser na mão desse Deus que tudo perdoa Paulo o maior evangelista de todos os tempos só Deus sabe quanto sangue inocente esse homem derramou Davi destruiu uma família segundo a lei ele tinha que morrer Deus restaura o seu reino Deus não tira o Espírito Santo e ele volta a compor a cantar e faz todos os preparativos para que o templo de Deus seja construído eu quero dizer para você aqui meu querido que ainda dá tempo o que você fez os inocentes que você prejudicou as pessoas que você se omitiu e não pregou o dom e o ministério que se devia ter na igreja até hoje não teve o mal que você fez para sua esposa marido filhos pai ou mãe o mal que você fez para irmãos Deus pode cancelar isso hoje e fazer disso uma cicatriz e em cima disso ele vai um altar e usar a tua vida de uma maneira que você não imagina Deus pode pegar todo o seu erro lançar no passado e daqui de hoje em diante ser apenas um testemunho do que foi a tua vida não foi porque você derramou sangue inocente isso não volta atrás mesmo que Deus ainda não queira e não possa usar a tua vida porque tudo que o diabo quer dizer para você se está vendo o que você fez quem você acha que você é como você acha que você pode mas é quando a gente olha para Deus e fala eu sou lavado e eu sou redimido pelo sangue de Jesus e aí você fala para Deus Deus como o Senhor pode me usar e Deus fala você não tem noção do que é minha graça na tua vida esquecer você não vai esquecer nunca o que você fez nunca mas Deus vai te ensinar você a olhar para a graça dele e revelar no teu coração o que ele tem para fazer através da tua vida se você deixar ele te derrubar do cavalo e você enxergar a luz de Deus na tua vida e deixar que Deus traga pessoas que vão te conduzir até o lugar de Deus e aceitar as pessoas que Deus vai trazer para falar o que Deus tem no teu coração então as escamas vão cair dos seus olhos e aquele que vivia para perseguir vai viver para pregar aquele que vivia para ganhar agora vive para perder aquele que vivia para receber agora vive para doar aquele que vivia para o mundo agora vive para Deus e aquele que trouxe tanta dor para sua família e igreja agora vai ser motivo de alegria e regozijo porque deixou Deus agir na sua vida porque aceitou a luz de Deus a voz de Deus o ministério de Deus amém mas talvez mas talvez você aqui essa noite seja o inocente que alguém derramou seu sangue talvez um pai uma mãe um irmão em Cristo alguém que fez mal para você talvez por causa de um marido de uma esposa de um filho até mesmo de um pastor você sofreu muito na sua vida eu quero dizer uma coisa para você nada fugiu do controle de Deus na tua vida nada nada enquanto Saulo consentia na morte de Estevão eu ouvi hoje do pastor Luciano Sabirá que Estevão viveu uma das maiores experiências que um homem pode ter que enquanto outras partes da Bíblia relata o filho do homem sentado à direita de Deus Estevão viu o filho do homem em pé à direita de Deus como se Deus tivesse levantado para recebê-lo com honra nos céus Deus não errou com Estevão ele era o sangue inocente derramado mas ele viveu o que Jesus viveu na cruz por nós um dia eu brigava com Deus na sala porque eu não entendia o meu passado eu não entendia tanta coisa que eu tinha sofrido eu não conseguia entender como Deus podia ter visto e deixado tanta coisa na minha vida quando Deus revelou o meu coração eu falei filho você não tem noção do que eu fiz na tua vida você não tem noção do quanto eu te protegi e do quanto eu te amei e que se não fosse isso você não ia estar onde você está eu fiz a sua história confiei em mim e agora eu chorava ajoelhado não mais de inconformidade com o passado mas de gratidão porque Deus tinha estado comigo a vida inteira só que eu não conseguia ver Urias morreu Betseba teve a sua família destruída mas dali veio o rei Israel Noemi perdeu seu filho seus filhos seu marido mas Deus fez um renovo na história dela ela volta para Deus e ela entra para a linhagem de Jesus quando a gente se arrepende diante do Senhor ele muda a nossa história e o que era desgraça vira bênção quem era quem era portador da maldição agora transmite graça quem era pedra agora é árvore frutífera no reino do Senhor é por isso que a gente não pode desprezar ninguém e se alguém derramou o seu sangue um dia confia no plano de Deus Deus tem grandes coisas para a tua vida e aí você não guarda mágoa não guarda rancor e às vezes aquela pessoa que está fazendo você sofrer você agora ora por ela e aí você faz que nem a Ananias acho que é o terceiro domingo que eu falo dele Senhor vai lá Ananias Senhor olha o que meu marido fez olha o que minha esposa fez olha o que meu filho meu pai minha mãe olha o que o pastor fez olha para mim filho e vai lá deixa eu usar você não olha para a direita não olha para a esquerda olha para mim nenhuma lágrima nenhuma gota de sangue sua eu estava ali e como terminar essa mensagem sem falar do maior inocente que foi Jesus Cristo tinha tudo para sair daquela cruz mas ele foi até o fim deixou que derramasse o tanto de sangue que fosse porque ele olhava para o pai e era a vontade do pai bateram cuspiram mataram Cristo mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome amém e é ele que nós servimos hoje então meu irmão se você tem derramado sangue inocente para com isso deixa Deus te derrubar do cavalo deixa ele mudar a tua história a tua razão de viver e se alguém tem derramado o seu sangue feito você sofrer não guarda rancor não olha para Jesus e faz o que ele está mandando você fazer ora pelo teu marido ora pela tua esposa ora pelos teus filhos ora por aquela pessoa que te persegue ora pelo seu pastor ora pela ovelha porque é Deus agindo na nossa vida a palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem amém vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor feche teus olhos enquanto eu estudava essa mensagem o Espírito Santo trouxe ao meu coração muitas pessoas que eu fiz mal na minha vida pessoas que eu não devia ter feito mal talvez o Espírito Santo faça isso com você agora também peça perdão a Deus peça perdão ao Senhor a Deus me perdoa às vezes pessoas que ainda nem sabem que você fez mal para elas mas você sabe que fez e se você ainda tem no coração alguma coisa que alguém fez para você se você ainda se veio porque alguém derramou do seu sangue fez mal te prejudicou libera perdão em nome de Jesus porque Deus tinha um plano na tua vida Ele tem um plano na tua vida cada dor cada lágrima sua era Deus trabalhando na tua vida libera perdão olha só para o Senhor agora Deus obrigado porque o nosso Deus Ele é capaz de transformar desgraça em bênção eu quero voltar ao princípio dessa mensagem porque a gente derrama sangue inocente quando a nossa prioridade é errada quando a nossa prioridade não é Jesus e Ele te convida essa noite a viver para Ele a voltar para Ele sair daqui que nem Pedro correndo para Cristo correndo para Jesus e de volta para Ele corre para Jesus Jesus morreu por você naquela cruz morreu por mim por nós se você tem desejo de entregar a sua vida a Jesus levanta uma das suas mãos eu quero orar para você se você ama Jesus amém e quer viver para Ele se você aceita essa noite cair desse cavalo e se render e dizer és tu Senhor levanta a sua mão eu quero orar para você há mais alguém quer entregar a vida a Jesus essa noite levanta a sua mão eu quero orar para você mais alguém estou esperando tem mais alguém tem alguém voltando para Jesus hoje que sente que está voltando para Jesus que está tomando uma decisão hoje diante do Senhor eu quero orar para você também levanta a sua mão onde você está está todo mundo de olhos fechados alguém que nessa noite tomou uma decisão de voltar para Cristo se reconciliar com o Senhor levanta a sua mão eu quero orar para você também alguém tomou a decisão de não fazer mais ninguém sofrer diante do Senhor levanta a sua mão eu quero orar para você alguém amém glória a Deus mais alguém glória a Deus glória a Deus amém glória a Deus Senhor o Senhor conhece os nossos corações nos ajuda Senhor em nome de Jesus nos ajuda Senhor tem misericórdia de nós ai Senhor nós queremos a Deus ser agentes de bênção na nossa casa nesse mundo levar o evangelho pregar o evangelho Senhor abençoar o Pai aqueles que o Senhor colocou a nossa volta mas acima de tudo nós queremos te seguir Senhor te agradar viver para te agradar para estar contigo a Deus seja onde for como for nos ajuda a Deus a negarmos a nós mesmos a renunciarmos o eu a pagarmos o preço chega de moedas de prata chega a Deus de coisas que ficam porque elas não tem valor leva-nos aos perdidos muda nossa história Senhor como o Senhor mudou a história de Paulo como o Senhor mudou a vida de Davi como o Senhor mudou a vida de tantos de Pedro transforma a vida dessa igreja de quem está ouvindo essa mensagem Senhor em nome de Jesus transforma vidas muda a história muda o curso muda a razão de viver muda as prioridades Senhor oh Deus Santo e se as pessoas aqui nessa noite oh Deus feridas que elas sejam consoladas pelo Senhor e o teu amor em nome de Jesus aos que choram Senhor que eles olhem para ti para o Deus que tem um plano em tudo o Deus que nunca se esquece dos seus embora o sangue seja da inocência tem uma razão de ser derramado não há sangue que é derramado em vão assim como o sangue do Senhor foi derramado e despergido sobre as nossas vidas que aqueles que sofrem possam consagrar a ti como uma oferta ao Senhor o sangue de seus corações o sangue da alma às vezes até do físico como a hoje tantas pessoas sofrendo por amor a ti por pregar o evangelho da tua igreja Senhor a consciência de que tu és o Deus soberano e que tudo coopera para o nosso bem que participando da ceia agora Senhor possamos ser gratos a ti por ter se esvaziado e morrido em nosso lugar e que assim seja pela tua honra e glória no nome santo de Jesus de Jesus